Olá pessoal da hematologia! Nesse vídeo de hoje vamos comentar sobre essa enquete que fizemos há alguns dias atrás, que vocês podem ver na imagem aqui ao lado. Colocamos essa imagem desses leucócitos e o seguinte enunciado. Na leucemia mieloide crônica, a LMC, observamos que, tanto na medula óssea como em sangue periférico, há presença de células em transição no processo maturativo dessa linhagem. Nesse contexto, identifique as células numeradas de 1 a 5. Então, o nosso objetivo aqui é estritamente morfológico, ou seja, para identificarmos corretamente esses leucócitos enumerados de 1 a 5. Então vejam, a célula número 1, de cara, já vemos que é um blasto e nesse contexto aqui parece ser uma das mais fáceis, pelo menos, das células que estão enumeradas. E é sempre bom lembrar que temos que chamá-lo de blasto e não mieloblasto, né? Pois, como sempre falamos aqui, nem sempre dá para identificar a linhagem somente pela morfologia. E mesmo nesse caso, sendo uma neoplasia de linhagem mieloide, sabemos que, em sua evolução, em aproximadamente 25% dos casos, pode progredir para uma fase blástica do subtipo linfoide. Então, sempre devemos tratar blasto por blasto e não nifoblasto ou mieloblasto. Já as células número 2, 3, 4 são mielócitos. Vejam as características, vejam os detalhes. São células de tamanho médio a grande, com baixa relação núcleo-citoplasma, ou seja, tem uma quantidade considerável de citoplasma. Esse citoplasma já não apresenta mais a basofilia própria das fases anteriores. O citoplasma já está maduro o suficiente para conseguirmos definir a linhagem. Que aqui, nesse caso, são da linhagem neutrofílica, pois podemos ver a granulação fina característica dessa linhagem. E, para concluir, com o formato do núcleo está arredondado ou ovalado, chegamos à conclusão que são mielócitos. Já as células número 2 e 3, principalmente a 2, são células em transição. São mielócitos que estão se transformando em metamielócitos. Metamielócitos, vejam o núcleo, já tomando o formato alongado, principalmente a 2, que já está com um tamanho menor. Então, essa célula, se fosse identificada como metamielócitos, não iria fazer grande diferença no quadro do exame como um todo. E sempre estamos nos deparando com situações como essa. Os colegas ficam perguntando por que é um, por que é outro. Então, veja, a célula número 5 apresenta as mesmas características citadas agora para os mielócitos. Citoplasma granulado, grânulos finos, porém, o formato do núcleo é que muda. Está com o formato reniforme, ou como um grão de feijão, ou ainda em ferradura, que é característica da fase de metamielócitos. E, como costumamos definir também, ele parece um bastão mais gordinho. Por isso, que alguns colegas ainda confundem o metamielócito com o bastão. Mas não confunda. É só você olhar a espessura do núcleo. O bastão é mais fino em relação ao metamielócito. Temos que entender que esse processo maturativo é dinâmico. E vamos ter fases intermediárias entre um e outro. E vão ter situações que teremos que definir. Beleza? E aí, gostou? Deixe seu like, compartilhe isso. Compartilhe. Isso é muito importante para nós, para que possamos produzir mais e sempre. Até o próximo vídeo. Um abraço.